Fala pessoal! É, estamos num momento de data FIFA. Para alguns, um momento especial para ver a seleção brasileira, para ver os jogos das eliminatórias sul-americanas, ou até para ver os jogos de seleções lá da Europa. Para outros, um momento de vazio existencial, que fica faltando ter o seu time jogando na rodada do Brasileirão. Mas, eu vim aqui justamente com esse vídeo para trazer quais jogos vocês podem acompanhar durante esse momento de data FIFA. Para vocês que gostam de seleções, eu recomendo que hoje tem Argentina e Uruguai, um baita clássico que tem na América do Sul. Se vocês gostam de seleção brasileira, hoje tem Colômbia e Brasil. Mas, para vocês que gostam do futebol nacional, tem a Série B. A Série B, no final de semana, está muito disputada. Porque, por exemplo, tem o Vitória que já subiu, mas as outras três vagas estão em aberto. E do segundo lugar até o nono, todo mundo ainda tem chance. E para quem mora aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, está focado na questão que o Juventude pode voltar para a Série A. Se vocês gostam de Brasileirão, não tem a rodada cheia, mas, por exemplo, no sábado tem Fortaleza e Cruzeiro. Um dos jogos atrasados do Brasileirão. E, a partir de quarta, tem os outros jogos atrasados. Na quarta-feira tem Fluminense e São Paulo. E também tem o jogo entre Cruzeiro e Vasco. E na quinta tem Flamengo e Bragantino. E Fortaleza e Botafogo. E seguinte, também tem um outro jogaço da Seleção Brasileira. Que vai ser na terça-feira, que é Brasil-Argentina. Que daí sim é um clássico que sempre mexe na emoção do povo brasileiro. Enfim, o duelo do Brasil de Diniz contra o Messi, contra a Argentina, atual campeã do mundo. O grande teste da Seleção Brasileira. Então, tá aí. Vocês que estavam pensando o que eu vou fazer, quais jogos eu vou assistir, tem cardápio pra tudo. Tem eliminatórias, tem Série B, tem jogos atrasados do Brasileirão. Ou seja, não faltam emoções. E outra dica que eu dou pra vocês é a seguinte. Sexta-feira tem debate no canal Repórter Matheus Fof. E segunda-feira também. Então, vai ter muito debate sobre futebol lá no Brasil.